Esse é o meu papel como Presidente da Câmara, não só para a Rainer, mas para as outras empresas, é conseguir incentivos para que elas criem emprego. Os políticos não criam emprego, são as empresas que criam emprego. E, portanto, nós conseguirmos ter esses incentivos, conseguir que uma empresa como a Rainer e como tantas outras estejam a criar centros de inovação em Lisboa, é isso que eu digo, eu quero que Lisboa seja a capital da inovação. Farei tudo o que poder para que a Rainer também se estabeleça aqui mais um centro de inovação em Lisboa, acho que isso é importante, portanto, vamos tentar estar nesta corrida, que hoje é uma concorrência, como dizia o Michael O'Leary, não propriamente entre cidades do mesmo país, mas entre cidades de toda a Europa. Ou seja, hoje em dia uma empresa como a Rainer pode ter centros em várias cidades da Europa, portanto, Lisboa tem que criar essa atratividade. Vamos anunciar a fábrica de unicórnios, aquele que é o meu grande projeto de inovação, para que Lisboa seja a capital da inovação da Europa. E hoje tive a boa notícia que a Rainer vai participar também neste projeto. É um projeto, no fundo, de pôr as grandes empresas com as pequenas empresas para ajudar a crescer, ou seja, com a ajuda de grandes empresas, com experiência na inovação, como é o caso da Rainer. E hoje tive a boa notícia do Michael O'Leary, que está disposto a participar nesta fábrica de unicórnios, portanto, vamos anunciar também essa parceria já para a semana no Web Summit. Felizmente temos várias companhias aéreas a crescer com este ritmo e com esta dimensão. Naturalmente a Rainer é um excelente exemplo, tem dado um contributo muito relevante durante estes 20 anos, espero que continue assim, mas temos outras companhias aéreas, de resto, com quem temos trabalhado. Trabalhamos com 65 companhias aéreas, servimos mais de 160 cidades pelas nossas rotas, que temos vindo a demisar, e que neste momento já estão com um nível muito idêntico a 2019, portanto, são vários os bons exemplos que temos a esse nível também. Obrigado. 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 Obrigado.